Música Daqui olha, o Ricardo está movimentando hoje aqui o Aras Marcon com muitos fornecedores dessa área que é apaixonante. Os eventos, predominantemente os eventos de casamento, é isso Ricardo? Como é que foi a ideia de reunir tantos fornecedores de qualidade aqui da nossa região, num mesmo lugar, no mesmo dia, para o deleite das noivas e dos noivos? Olha Leandro, foi uma tarefa super bacana. Primeira vez que nossa empresa está promovendo um evento desse. A ideia partiu do Aras Marcon, mas aí quem tomou a rédea de todo esse evento foi a Ricardo Reco Eventos. Para mim está sendo muito gostoso. São empresas grandes aqui na região, empresas que foram fáceis de trabalhar e assim, a frequência está sendo boa e eu estou muito feliz com o sucesso dessa feira. Olha que legal. A gente está vendo aqui alguns fornecedores dessa área de eventos, alguns amigos nossos, parceiros. Tem a Sandrinha, que trabalha decorando tantas e tantas festas. Estou vendo aqui a Karen da MAC Clássicos. Estou vendo aqui o som, vendo e ouvindo principalmente o som gostoso da Arpejo Eventos. Olha, e tantos outros aqui que eu ainda nem andei pela feira, mas com certeza vamos encontrar outros amigos, pessoas que estão trabalhando firme nessa área que só cresce, né? Os casamentos se sofisticam, ficam cada vez mais bonitos e a gente veio para mostrar um pouquinho para vocês. Vou conversar com o Arpejo hoje, tá Ricardo? E dar uma voltinha aqui por esse lugar que eu adoro, que é o Aras Marcon. Ricardo, parabéns e sucesso. A tua empresa organiza esses tipos de eventos, é isso Ricardo? Isso, nós organizamos os eventos, mas também nós temos os serviços de buffet, decoração, assessoria também, né? Aí temos três tipos de serviço para oferecer para os noivos. Muito bem, é isso aí. Cidade Viva dando uma circulada hoje aqui pelo Aras Marcon, nessa feira, para as noivas e noivos. Olha aqui no Aras Marcon, esse pessoal chique, bonito, da Arpejo Eventos, o Samuel, e essa moça linda que é uma princesa, uma violinista mirim, é isso Samuel? Como é que ela chama? Isso mesmo, Leandro, essa aqui é a Camille. Isso, ela é a nossa violinista, é uma honra ter a Camille na nossa equipe, Leandro, porque a Camille é uma menina que já tem estudado desde os seis anos, né? E cada vez está se dedicando mais e mais para fazer lindos eventos para agradar os noivos, né? Espetáculo. Muito bom, hein Camille? Você leva a sério, você estuda e tenho certeza que gosta de emocionar os noivos e os convidados, não é mesmo? Sim. Ela gosta mais de tocar do que falar, gente, ela é quietinha, mas toca muito bem e deixa também, é um charme, a cereja do bolo da Arpejo, né, que tem feito um trabalho muito bacana. Hoje a gente está circulando aqui pelo Aras Marcon, nessa feira de fornecedores para casamentos, né? Música Vamos lá, Samuel Arpejo, então, nesse momento importante, né, desses cinco anos, né, fazendo muitos e muitos noivos e noivas felizes nesse dia especial. Como é que é para vocês e para toda a equipe? Para nós é uma felicidade muito grande, Leandro, estar podendo participar desse momento tão especial que é o casamento dos nossos clientes, né? Eles, a gente, não tem como não se emocionar junto com eles, né? Então a gente leva o nosso trabalho com todo o nosso carinho, com toda a nossa dedicação, para que a cerimônia, na sua parte musical, realmente seja inesquecível para o casal. Olha, eu sei que a Arpejo investe tanto em equipamentos, quanto é lógico, né, nos músicos, né, uma equipe muito coesa que há cinco anos está tocando junto, né? Isso, os nossos pacotes de músicos nós formamos a partir de dois músicos até treze. Então os noivos podem vir conversar com a gente, eles vão montar os pacotes de músicos que mais agradarem e formar a orquestra para a cerimônia de casamento deles. Muito legal, ó, aqui ao fundo é um carro para as noivas da Mac Clássicos, né, muito legal aí, um Landau, né? E é isso, o setor de casamentos cada vez mais com boas opções, bons fornecedores e hoje aqui nesse evento também muitos parceiros bacanas, né, da nossa região. Isso, nós trouxemos nesse evento aqui grandes parceiros, grandes empresas do Alto Tietê. São profissionais que realizam um trabalho com sua máxima excelência e com ótimo benefício para os noivos na questão financeira. Venham conversar com a Arpejo Eventos, que todos os profissionais que estão nessa feira, juntamente com nós da Arpejo, vamos fazer o possível, o máximo, para que nós possamos estar na cerimônia de casamento de vocês. Muito bom, ó, vamos ver mais um trechinho. Quero ver mais um pouco da Arpejo Eventos aqui hoje no Aras Marcon e dessa mocinha também. Ela fez uma entrada hoje, né, nós vamos ver, nós temos imagem de produção, temos? Vamos colocar então mais um pouco de Arpejo Eventos para vocês hoje aqui. Parabéns, Samuel, parabéns. Obrigado, Leandro, obrigado mesmo. Arpejo Eventos Arpejo Eventos Arpejo Eventos